Estamos aqui nesse lago do Puraquetuara Muito top, 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 em plena Amazônia Plena Amazônia, gente, olha só essa maravilha de banho Muito lindo, ó Depois vou já cair nessa água aqui, ó Lago escura Maravilhoso, gente, esse lugar Lindo Minha primeira vez vindo aqui, já amei Sol Maravilhoso Eu já caí nessa água Essa água me chama Será que não tem algum boto aqui? O que é isso Vai, vai, vai Aqui Com essa torta assim Com essa torta Muito top, gente, esse flutuante. Olha, eu gostei muito. Muito, muito, muito mesmo. Muito bacana. E a história de amor acaba em um coisão. A sua sopinha foi no chá, a pideu no peixão. Perdi toda a minha cerveja e merdão. Mas o que ela fez com a minha paixão. Isso aí, galera. Perdi toda a minha cerveja e merdão. Oh, né, goi, mano? E esse é o chão da bebida. O que a sua da batida ou a somitão? Perdi toda a cerveja e merdão. Enquanto o meu merdão, vou nessa saudade. Eu sou apenas com qualquer, é verbo porque é, eu sou a esta cidade. A gente já está na época da cheia dos rios da Amazônia. Muito maravilhoso, gente, esse local. Lindo, 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 lindo. Então, esse é o flutuante. Aqui no lago do Pura Kekwara. Ele está bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, manau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Ok Doe um pouquinho? E nada dela pegar o peixe E nada dela pegar o peixe Cadê? Errar a fala Enrola esse rio, tá sem peixe A gente que não sai pescar Já enrola Não é A gente que não sai pescar Aquele ali Sério mesmo Gente do céu Coragem minha tá aqui Isso é frutuante Muito top É que não sai pescar E a cerveja brilhava E essa mochama perdida Mistura na vagina Com a sua limão É que não sai pescar Uma hora Vai aparecer o peixe Ah, eu estou lá pra hora Eu vou chegar E aí Deixe-me lá Olha o ato aqui E aí É assim Faz o Faz o Eu vou ficar só Não, 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 não. Já? Oh! Oh, is this week? Oh, no. Música Música